Hora de falar de cabelos e é claro, hoje é impossível nós não falarmos do meu cabelo que ó, tá totalmente repaginado e olha que é o movimento dele, que é o brilho dele e claro, eu saí das mãos dela, da Dani Willis, a Dani Willis que tá fazendo um cronograma capilar pra mim e pra muitas já das nossas telespectadoras, não é Dani? Vamos falar um pouquinho dessa transformação? Sim. O que que tu fizesse? O teu cabelo, pra ele suportar, teve uma transição do corte químico, então a gente teve que fazer um cronograma de pré-química novamente, pra ele suportar toda essa pigmentação, por mais que fosse, ah é só uma coloração escura, mas ele podia sensibilizar mesmo assim, então com todo tratamento, hoje teu cabelo, por toda transformação que a gente fez de coloração, de alinhamento, de tudo, ele tá extremamente brilhoso, saudável. E o movimento dele é uma coisa assim, que eu vou te dizer, há muitos, muitos anos eu não sentia no meu cabelo e eu quero te perguntar uma coisa, até pelo excesso de química, não é Dani? E a Dani fez uma morena iluminada pra gente começar o ano, esse é um cabelo que é super versátil, se eu fizer algumas ondas nele vai aparecer bastante a iluminação, não é Dani? Porque a gente usou dois tons, justamente pra não ficar aquele tom 100%... Sim, bem chapado, né? Isso, porque assim quanto joga o cabelo, se deixar um cabelo natural, por exemplo, esse cabelo que a gente colocou, a gente, ele é um cabelo levemente ondulado, então ele traz aquele, aquele charme, aquela coisa que tá bem na moda agora, deixar natural, deixar aquela coisa um pouquinho mais selvagem, mas bem bonito. E junto com isso, a gente trouxe aquela leveza pro teu rosto, porque foi muito tempo que tu faz muita química e tudo, então a gente tentou fazer um alinhamento no qual ficasse harmônico todo a transição. Então pra vocês terem uma ideia, eu lavei o cabelo e deixei ele secar sozinho, sem secador, sem nada, e ele ficou ok! Sim. Ficou maravilhoso! A Dani fez uma técnica de mega, essa técnica de mega que ela tá fazendo no meu cabelo é pra enquanto o fio se recupera, não é Dani? Isso. Pra ele crescer, ele não vai danificar nada do que tem por baixo. É justamente com os nossos futuros projetos. Não. É justamente pra o teu cabelo se desenvolver saudável e a gente quando vê, dependendo até o final do ano, já tá com o teu cabelo. Não, esses são segredinhos que ela traz de tratamento que, gurias assim ó, é incrível. O trabalho da Dani, eu não tenho nem palavras pra descrever porque ela conseguiu trazer uma vida pro meu cabelo que, vou te contar né? Sim. E eu não sinto nada, parece que eu não tenho nada na cabeça Dani. É, essa é a técnica que tanto a Kaká quanto eu nós usamos, é uma técnica que a gente chama de micro cápsula e nano cápsula. Ele não sobrecarrega e por isso que não quebra o cabelo. A Kaká, gente, que ela falou, a Kaká é mãe da Dani, a Kaká é uma super especialista no mega hair, não é Dani? Isso. A Dani já foi pupila da Kaká, hoje a Dani caminha sozinha também e vocês vão conhecer a Kaká aqui no programa também, que faz um trabalho maravilhoso, que tem muita experiência. ela é uma cabeleireira completa, não é Dani? Mas o grande forte dela é o mega, não é? Dani, me diz uma coisa, esse cronograma capilar que tu estás fazendo no meu cabelo, ele ainda vai mais um tempo, a gente fechou um mês. Isso, agora a gente fez o cronograma capilar pra suportar e dar resistência pra química que a gente fez. E agora a gente vai fazer o cronograma pós-química, que é a revitalização do cabelo. Ele teve a agressão da química, mas agora a gente só acaba repondo o que geralmente é coloração, alisamento, as mechas vai retirando e justamente pra gente também ter o cronograma no mega, porque como é um cabelo que não tem vitalidade, porque ele tá mais com conexão com o bubo capilar, a gente dá esse encorpamento no fio, pra ele também ter a vitalidade de, por exemplo, um ciclo humano, dar uma nutrição, uma resistência pra ele, até porque a gente mexeu na cor também do mega. Claro, ou seja, daqui eu acho que um mês, um mês e meio as pessoas vão estar se enxergando no meu cabelo, porque ele vai estar um espelho, né Dani? Ele vai refletir muito. Gente, a Dani tem então um cronograma capilar e que é perfeito pra fazer nessa época pós-praia, pós-verão, não é Dani? Isso, principalmente agora que passou a temporada de verão, o excesso de, por exemplo assim, só a questão de ser água da cidade, da praia. Claro. Aqui tem uma composição que a gente geralmente vai pra praia, por mais, ah Dani, mas eu não entro no mar. Mas você vai sentir que o teu cabelo fica mais rígido. Tem anaresia, né? Por causa da anaresia, a diferença de água da cidade, geralmente a água da praia tem um pouco mais de cloro, então isso trata aquela rígidez pro cabelo. Então, o primeiro passo é sempre o mesmo, que é o detox e uma reconstrução. Eu trabalho com quatro tipos de reconstrução, então eu vejo o que o cabelo da cliente necessita e eu faço essa reflexão no primeiro passo. Sim, e totalmente personalizado, não é? Exato. Eu só peço uma coisa pra vocês, entrem no Insta da Dani pra ver um pouco mais sobre o trabalho dela, que é incrível. Ele é um trabalho bem inovador, não é todo mundo em Porto Alegre que faz o cronograma capilar. São poucas pessoas, não é Dani? E eu vim com ele liso hoje, só pra vocês, porque como eu uso ele muito mais liso do que ondulado, pra vocês poderem fazer a comparação. E daí, gostaram?